Já afirmei que o meu compromisso na construção de um programa eleitoral é ouvir os escalabitanos. É um programa que está em construção, com o contributo de todos e que o seu tempo será apresentado. Dentro deste programa, o meu compromisso mais primordial é não assumir o que não possa cumprir, mas é também saber ouvir, saber avaliar e ter a coragem de corrigir trajetórias que se afastem da realidade quando elas se afastam da realidade. Não vem mal ao mundo quando, depois de avaliarmos o nosso trabalho, chegamos à conclusão que não estamos a ir para o melhor caminho. E, caras e caros amigos, será esta a minha forma de estar enquanto Presidente da Câmara Municipal de Santarém. Santarém tem que voltar a ser capital distrito. Mas Santarém tem de ser reconhecida de novo como a capital de Ribatejo.